Música É hora do Cidade Aberta, a segunda edição Começar aqui na TV Cidade Farroupilha Pelo canal 14 da NET Para toda a nossa Farroupilha Também no aplicativo de celular Que você baixa, se já baixou Nota 10, se não baixou Nota 9, é só chegar lá e baixar O aplicativo gratuitamente Da TV Cidade no seu celular Depois você anda conosco na palma Da sua mão, você nos tem No bom sentido, na palma da sua mão E ainda também tem o nosso Site www.tvcidade.net Ali você conecta a programação Ao vivo, e nós estamos De volta agora com a segunda edição do Programa Cidade Aberta, e o nosso convidado É o empresário Sinair Gomes da Silva Que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha Sinair, falando ainda Sobre o assunto que nós tratávamos Na primeira edição do programa Cidade Aberta A intervenção do Governo Federal na área da Segurança Pública Do Rio de Janeiro Esta intervenção agora vai todo um Aparato da Segurança Pública Está indo para o Rio de Janeiro Também Essa intervenção Tu achas que ela vai Acalmar um pouco Anestesiar o problema Da criminalidade Do tráfico e por aí afora No Rio de Janeiro Ou daqui a pouco vai atingir um pouco mais A raiz, vai mais profundo E quase solucionar a questão Eu te digo, vai máscarar Máscarar É lógico que aqueles E depois o governo Triunfa em cima de uma Ação que fez no Rio de Janeiro Fez no Rio de Janeiro Isso politicamente Vai ser interessante Como eu falei No primeiro bloco Eu acho que Os grandes Donos das facções Os comandantes das facções Do crime Não vão ficar no Rio de Janeiro E eu quero saber No final desta Qual é a estatística No final dessa intervenção Lá em dezembro Quantas armas vão ser apreendidas Quantos traficantes da pesada Vão ser apreendidos Eu quero ver Essa estatística Eu não acredito Que o pesado Aquele traficante Que comanda mesmo As milícias lá E tem todo esse exército Por trás do morro Que ele fique no Rio de Janeiro E que o exército Ou as forças policiais Que acompanham o exército brasileiro Consigam desarmar Esse pessoal Vai ter um Um aqui Outro ali E as estatísticas Vão mostrar Que foi muito mais Mas não vão Não vão provar isso Fisicamente Eu acho Que o resultado político Vai ser melhor Do que o resultado Técnico Técnico Local O fato em si A criminalidade Vai continuar Três meses Do próximo ano Já vai estar Ao nível Que está hoje Ou seja Os votos Porque o pequeno Traficante O pequeno Criminoso Vai continuar Por lá Fazendo o trabalhinho Dele Eles vão se deslocar Os grandes Porque os grandes Comandantes Não precisam ficar No Rio Para viver bem Eles vão se deslocar Não vão correr risco Vão sair de lá E o problema Vai acontecer Em outros estados Brasileiros Onde O exército Não estará presente E as forças Policiais locais Já estão insuficientes Imagina Uma organização Melhor Porque por isso Já diz Crime Organizado Onde o estado Não está organizado O crime Está muito bem Organizado Quanto menos estado Mais crime Organizado Isso é uma lógica E como os estados Por falta de recursos As prefeituras Por falta de recursos Que vai tudo Para a União E não se sabe Para onde vai isso Ninguém Ninguém sabe Está todo mundo Mesmo o bolo A fiscalização É pífia Já é pífia No município No estado Imagina na União Onde lá É uma panela só O Collor já dizia Os recursos Que saem do município Faz um caminho Muito longo Para voltar E nesse caminho Muito longo Se perdem Muitas coisas São perdidas E infelizmente Só piorou Depois que o Collor Falou isso É árdua A missão Do general Braga Neto Que foi nomeado O comandante Da intervenção militar No Rio de Janeiro Eu te diria Que aparentemente Num primeiro momento É uma missão impossível Qual é o objetivo A pacificação Ou prender criminosos Qual é A definição Dessa intervenção Acabar com a violência No Rio O que se quer Com essa intervenção Essa é a pergunta Até agora Eu não vi bem explicado A pacificação Não Não se pacifica Até porque a pacificação Só não resolve Não resolve E não vão conseguir mesmo Como ficarão os morros As favelas Rocinha E tantas outras Depois dessa intervenção E durante essa intervenção Os moradores de lá Que muitos deles São protegidos E até ajudados Pelas milícias Pelo crime Onde o Estado Não está O crime Se faz presente E substitui Em muitos casos O Estado Isso tudo Como vai se comportar Daqui pra frente Eu penso Que os moradores Para os moradores Não vai ter um Um clima de paz Porque desde quando Um clima de paz Onde você tem os tanques Passando na tua frente Não há como né E naquelas ruelas Das favelas Onde um tanque Vai se deslocar Lá no Atropelando Casebres Então assim Olha Eu sinceramente Não conheço Rio de Janeiro Nas favelas do Rio E nem o Estado Nem a cidade Maravilhosa Eu não conheço Mas a gente Vem acompanhando Eu acompanhei Pelo rádio Inclusive Eu estava viajando Quando colocaram A polícia pacificadora E eu disse Isso não vai resolver E não resolveu Está aí o resultado A solução Para o Rio de Janeiro E para todos os estados Brasileiros Para a nação brasileira É a educação É a formação É nós começar A formar Cidadãos Mas com liberdade De pensamento Você mostrar o A e o B Você mostrar a Rússia Você mostrar a China Como funciona Você mostrar Cuba Como funciona Mas falando a verdade E mostrar os Estados Unidos A França A Inglaterra A Alemanha Como funciona Que sociedade é essa E aí cada um de nós Cria Nossos filhos e netos Ia fazer uma escolha E não da maneira Que foi feita no Brasil Querendo provar Nos últimos anos Que Cuba Que era o correto Que a Rússia Que funciona A Rússia Ninguém quase fala Mas que os chineses Que estão corretos Aliás nós estamos Na terceira fase Da colonização brasileira Pelos chineses Mas agora eles vêm com dinheiro E vêm para comprar Vêm para comprar Eles estão comprando tudo No setor de energia No setor de transporte No setor elétrico Energia, claro, elétrico No setor de refino de petróleo De exploração de petróleo Eles querem atuar Pasmem Em 57 setores Da economia No Brasil 57 setores O mais importante Os mais importantes Mas sobrar o que? Para nós brasileiros As rebarbas As rebarbas Mas isso foi plantado O próprio Temer Esteve lá agora E disse Não O Brasil está à venda O Brasil está à venda Foi o que o Temer Disse na China Na verdade Exatamente Invistam no Brasil É um bom negócio Só o presidente Usou uma linguagem Mais sutil Mas é aquela coisa Eu estou vendendo o Brasil Eu me lembro muito bem Em 62 Quando Os Estados Unidos Criou um programa Aliança para o Progresso Para a América Latina A contrapartida Era não deixar entrar O comunismo aqui Eles não podiam Deixar o comunismo entrar E aí foi a época O João Goulart O Bresola E essa turma toda A fazer toda a confusão Que todos Através da história Sabemos A história oficial O que aconteceu no Brasil Com a queda do regime Em 64 E a entrada dos militares No poder Até aí todo mundo sabe Só que Os americanos Levavam em troca O que do Brasil? As areias enriquecidas E levavam outros produtos E traziam leite ninho Podre E qualquer outra porcaria Essa era a aliança Para o Progresso Os americanos Também nos exploraram E continuaram explorando Depois Com cada negócio Com vendas de usinas atômicas Os alemães também nos venderam No governo militar Teve muito problema Nós fomos explorados Primeiro pelos portugueses 1500 até não sei quando Depois vieram os americanos E agora os chineses Nós estamos na terceira Exploração Bom Deixa eu colocar uma outra questão Um fato político importante Da semana também Agora o governo A base aliada O Palácio do Planalto Afirma E reconhece Que Não chega Não dá para chegar lá Com o número de votos necessários Para aprovar a reforma Da Previdência Fica para Depois das eleições Demorou para cair A ficha do governo? Depois de tornar a reforma Uma colcha do retalho Porque era Sede aqui Emenda aqui Puxa daqui Espicha de lá Joga dinheiro para cá Joga dinheiro para lá É 6 milhões Chegou até 6 milhões Para cada deputado Nem assim ele não conseguiu Comprar O Congresso Nacional O Congresso A Câmara Federal Que era a primeira tentativa Nem assim não foi Há uma economia grande Duzentos e tantos deputados Que receber 6 milhões cada um Dá uma economia bem interessante É na verdade 308 deputados Duzentos Duzentos Vezes 6 milhões Cada um Vê a conta Então o que acontece Não sai a reforma O Meirelles diz que Não tem como Regular as contas públicas Sem a reforma Não tem como equilibrar Então vamos dizer Desequilibrado Mais um ano Nós temos um Orçamento Para ser cumprido Em 2018 Que já Que é deficitário É deficitário E altamente Mas o Congresso Aí Recebendo de novo Vota E legaliza Nós estamos no último ano De um mandato Tampão Porque o mandato era da Dilma Com o Temer de alvalista O Temer era o alvalista Do governo Dilma Não vamos esquecer disso Agora quem é o alvalista Do Temer Ele não conseguiu Comprar o alvalista Ele está Eu talvez nem precise mais Mas deu para provar Na prática Que não tinha alvalista Para o governo dele Ele errou No puxar o tapete Da Dilma Eu acho que para ele Temer Ela era bem melhor Ter ficado Na vice Levando todas as vantagens Que ele levou até ali E cuidar da Marcelo E o Michelzinho Caico Amar Deixa eu brincar um pouquinho É brincadeira né O presidente Temer Tentou Segundo o Sineiro O Sineiro tem muitas fontes O presidente tentou Emplacar uma possibilidade De buscar uma Reeleição ao Palácio do Planalto Colocar-se Na briga Na corrida Eleitoral Mas parece que a Marcela Temer Disse Não, não, não Não tem jeito Agora o presidente Vai para o Rio de Janeiro Faz a intervenção No Rio de Janeiro Também com um viés político Pode ter certeza Que tem um viés político No meio dessa história Será que a Marcela Vai apitar de novo No presidente Temer? Eu acho que ele Ele é um cara assim Bom, o Temer Vamos combinar Um cara expedientíssimo Na política Vivido na política Muito vivido na política Viveu a política Um dos homens mais ricos do Brasil Dizem que o Lula está Multimilionário Ele e a sua família Seus filhos Já está No nome da Marisa Que agora vai abrir o inventário Alguns milhões Que ela ganhou Vendendo produto de beleza Natura Não, não Acho que é a Pierre Alexandre Se eu não me engano Mas vendendo Ela acumulou uma fortuna Assim É muito Consistente É muito interessante E agora Agora o sítio não é dele Provavelmente vai a leilão também Como vai o O triplex O triplex O triplex Do Guarujá Então Vai Provavelmente isso aí E as fazendas No sul do Pará Que isso é Só não A gente recebe provas disso Provas Olha aqui Assim, assim, assim O cara O peão Dizendo que é do Lula Que é do filho dele Não precisa ir muito longe Quando ele disse Quando perguntado Como que o filho dele Enriqueceu Trezentas mil vezes Com uma companhia telefônica Em poucos anos Só ele enriqueceu Mas ninguém do ramo Enriqueceu Só ele Ele disse que ele era O Pelé da administração Então Está provado O Lula mesmo disse O meu filho roubou Ele disse isso É só não entender Quem não quis Agora Se é tudo isso que falam Inclusive fazendo na Argentina Se é tudo isso que falam Olha Os trocos que foi pra Cuba Construiu um porto Pro ponte do rio Orinoco Foi troquinho, né? Lá na Colômbia Como é que chama Que lá Gasoduto, não? Não, é o metrô O metrô O metrô da Colômbia Que foi troco do Brasil E o BNDES Por que não abriram até agora? Eu fico impressionado Esse caixão está fedendo Os pontos de pensão Por que não abriram? Só pegaram o Paulo Bernardo E a Gleise E depois não falaram mais nada É brincadeira Vamos para o nosso espaço de apoiadores A gente volta em seguida Com o programa Cidade Aberta Edição de hoje Conversando mais com O empresário Senair Gomes da Silva Na parte final Fique por aí Olá amigos da TV Cidade Prazer estar aqui com vocês novamente Meu nome é Joana Butelli Sou nutricionista Estou encarregada de passar umas dicas para você sobre a nutrição Hoje a dica seria Cinco cores no seu prato Nas principais refeições Como chegaremos nisso? Bem colorida Bem variada De tudo que tiver de mais saudável e orgânico Sem muita química Prestem atenção no que estão comendo Que garanto que não terá erro Cuide muito hoje que a gente vê os restaurantes com os pratos tudo meio amarelo Lasanhas com batatas Com arroz Cadê o colorido desse prato? Então também não precisa botar tudo que acharem num buffet Acredito que se vocês colocarem as cinco cores que estão solicitando Sejam verde, a cenoura que é a laranja O branco do arroz A carninha que já é marrom Nisso tudo vocês vão ter um bom equilíbrio no que estão comendo Variando nutrientes Dando o que o corpo está precisando E a gente com isso evita pegar aquela futilidade que está ali na hora do almoço ou do jantar Então olhem o prato Vejam se está faltando alguma cor Vejam se tem água para beber no final da refeição E esse é o equilíbrio para o resto da vida Cinco cores no prato toda vez que se alimentar no almoço ou jantar Empório das Carnes E com as plantas e cozinhas industriais em Farropilha e Caxias do Sul Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa De quinta a domingo a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana No Empório das Carnes você também encontra uma variada linha de acompanhamentos E bebidas para o seu churrasco, almoço e janta Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais O Empório das Carnes está à sua disposição na rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 054-9990-0073 Cezaga Farma em Farropilha Com seus dois endereços para melhor servir a sua clientela Pena de Moraes 397 Tela entrega 3261-3726 Na Juro de Castilho 784 Espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos A facilidade do cartão Aga Farma Para você comprar em 5 vezes sem juros Além de toda a linha de medicação Possui também uma grande opção de suplementos nutricionais Na linha KIDS possui os florais usados mundialmente como terapia complementar Aga Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa Aga Farma, sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se em casa O Cidade Aberta volta na TV Cidade Farropilha, canal 14 da NET Estamos no aplicativo de celular e ainda também no nosso site www.tvcidade.net Nosso programa de entrevistas e o nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva Senair, foram mais de 40 dias Se não me falha quase, me falha a memória Quase 50 dias e bate na tecla e bate Ela vai ser a ministra do trabalho Cristiano Brasil, ministra do trabalho Liminar daqui, liminar de lá O Palácio do Planalto, duas tentativas para empossar a ministra Não conseguiu porque houve liminares na justiça A ministra Carmen Lúcia também pegou o assunto, a presidente do STF E a ministra Carmen Lúcia disse, não, isso vai ficar agora para o segundo semestre Jogou um palde de água fria em cima do partido do Roberto Jefferson Teu amigo, o Roberto Jefferson Era abatecido É, do PTB E agora o PTB, o Roberto Jefferson, tira a filha Cristiano Brasil E nomeia, indica outro, apresenta outro nome que vai para a apreciação do presidente Temer E alguém tem dúvida que o presidente não vai aceitar? Tem O presidente vai aceitar? Tenho dúvida Tu acha que ele não vai aceitar? Se o Sarney não aceita Ah, é, tem o fenômeno do Sarney Outra vez o Temer já havia aceitado e o Sarney disse Esse não, Fernando, não sei das quantas O problema é que o Temer Por causa do alinhamento com o PCdoB do Maranhão, né? Eu não sei Daquele nome sim, daquele Fernando Eu sei que ele é inimigo político do Sarney Então o Sarney não quis Acontece que o Temer teve um desgaste desnecessário, enorme, desnecessário agora Porque se sai a votação da Previdência, ele contava com toda a bancada do PTB Sim Por causa da nomeação, em consequência da nomeação da Cristiano Brasil O fato é que como caiu de cena, saiu de cena a votação, a reforma da Previdência se arquivou Não tem porquê insistir, porque os votos do PTB não vão servir para nada Qual é a votação que o Temer precisa Que esteja, assim, tão apertada hoje A intervenção no Rio de Janeiro Eram favas contadas, já foi aprovada Não tem mais problema Qual é a próxima votação que o Temer precise desse pessoal? Por enquanto não tem nada O dia que acontecer, se compra tudo de novo Se faz uma outra estratégia Se começa a negociação de novo Se começa tudo de novo, é outra história Sim Mas veja que ponto O Brasil, no início de uma reforma trabalhista Recente, ela foi aprovada a reforma trabalhista no ano passado A mini reforma trabalhista Mas entrou em vigor em novembro Nós ficamos em dezembro O Ronaldo Nogueira permaneceu até o início de janeiro Ou seja, dois meses com ministro Estamos um mês e meio sem ministro do trabalho no Brasil Mas não vai fazer falta Não faz falta Não mudaria nada A metade dos nossos Olha aqui, tu tira o ministério da fazenda Sim Do Meirelles Do planejamento A planejar o que? Tu vai ver minas e energia Deixa o que está aí Não precisa ministério Direitos humanos com a ministra Luiz Linda A Luiz Linda Agora que pediu demissão Por favor, desembargadora aposentada Uma desembargadora Olha que nível Chegar e dizer que não ganhar por dupla Que ela é aposentada E trabalhar e não ganhar Somando os dois salários É regime de escravidão Minha filha não sabe o que é regime de escravidão Então assim, fala besteira em outro lugar Menos no ministério Isso prova o quanto é notável o ministério do Temer O quanto se degradou a política brasileira A administração pública federal A que ponto chegou Eu lembro Quando tinha Bota sete, oito, nove anos Que a professora exigia Que a gente soubesse O nome do presidente da república O nome do vice O nome dos onze ministros Eram só onze Eram onze O nome do governador Vice-governador Prefeito, vice-prefeito Prefeito Vice-prefeito E tinha uma outra figura Presidente do Banco Central Que também a gente sabia o nome Não apareceu do Congresso Nacional O presidente do Não, isso não lembro Mas eu lembro que tinha Do judiciário também não Eu não me lembro se era do Banco Central Ou coisa parecida Mas a gente sabia o ministério de cor Hoje eu faço uma força danada E não lembro de cinco ministros Eu acredito Porque tudo E outra Apareciam nomes Como Ney Braga Depois mais modernamente Apareciam ministros como Tinha o Esse de Caxias aqui O André Aça O André Aça Que eram pessoas Já de um histórico Dentro da Da política nacional Dentro da administração pública federal Você tinha aquelas pessoas assim Que eram meio intocáveis Eram pessoas super conhecidas Agora você pega Cada um cabeça de bagre A nível de Cristiano e Brasil Que aparece dentro do iate Meia Seminua não Porque ela é muito feia Mas assim Meio Meio Com Com Sim 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 Vocês viram o vídeo Vocês viram o vídeo Que é um palavreado assim Meio chulo Ser ministro e o presidente Fazer uma força enorme Para colocá-la Como se fosse o supra-sumo Da política Ou da administração pública federal Então A gente chegou num ponto Que não dá mais para falar Não dá Não tem termos de comparação Porque Por mais problemas Que tivessem os militares E até antes do governo militar As pessoas que estavam Na administração pública Mereciam E Gozavam Do respeito Da nação Hoje Nem o presidente Supremo Tribunal Federal Que agora É uma mulher E está sendo Mais ou menos Respeitada Pela população Ela Pessoalmente Mas o Supremo Tribunal Federal Está Uma gandaia Os ministros Jogando Fazendo guerra De bugio Jogando coisa No ventilador Pois é Logo troca A presidência Do Supremo Tribunal Federal São dois anos Vai cair em setembro Em setembro Troca a presidência Sai a ministra Carmen Lúcia Será quem assume? O Barroso Barroso? Luiz Roberto Barroso Se eu não me engano É o Barroso Posso estar enganado Eu já ouvi o nome Mas se eu não me engano É o Barroso Não é Gilmar Mendes Não é Gilmar Mendes Gilmar Mendes Já passou E a ministra Rosa Weber Vai assumir o TSE Ali nas vésperas Das eleições Porque o atual ministro Que está no TSE Foi para o Tribunal Superior Eleitoral É o ministro Fux Luiz Fux Exatamente Vence Acho que ele está chegando No limite de aposentadoria Vai abrir cadeira Lá no TSE Vai abrir lá E a Rosa Weber assume O problema todo É que Quando a justiça De um país A suprema corte De um país Vocês já imaginam Falar isso A suprema corte americana Vocês já imaginam Alguns ministros da suprema corte Ficaram se declarando Porque você sempre teve isso Com os crimes do colarinho branco Quer dizer Você acusando o cara De corrupto Porque foi a acusação Que o Barroso fez Para o Gilmar Mendes Agora surgiu um vídeo Uma piada Que diz O cara lá fazendo O sestinho dele Propaganda do posto pirâmide E aí pergunta Olha Eu tenho um problema Com um senador Assim Assim O cara Gosta o carro E fala Ele fala Gilmar Mendes Tem que salvar um amigo Não sei do que Gilmar Mendes Tudo é Gilmar Mendes Lá no final da história Diz que tem que fazer um aborto E tal Gilmar Mendes Não Aí ele diz Aí eu não sei Você vai no posto pirâmide Quer dizer Ele fala Uma série de crimes Enormes Cometidos Por altas Pessoas E alto Poder econômico E imagem Aí vai Tudo para o Gilmar Mendes É uma piada Que retrata bem O que está acontecendo No país Nesse momento Um descrédito Total Um desgoverno total Outro assunto Sinair Quero puxar a brasa Para o nosso assado Nós estamos Na expectativa Em Farropilha Para o recebimento Dos carnês Do IPTU Imposto Predial E Territoral Urbano Do município No ano passado Foi aquela chadeira Porque houve aumento De 80% De 300% Até mais de 500% Em alguns casos Isolados A informação Que está chegando É de que Por meio de um decreto Do prefeito municipal Publicado no final Do ano passado Está definido O percentual De 2,58% De correção No imposto Mas Abrindo um parênteses Há casos Que poderá haver Até um aumento De 80% No IPTU Porque há uma Defasagem Não te parece Abusivo 80% De novo De aumento? Depende Depende se é Sobre os 80% Anterior Ou se é Um novo cálculo Aí teria que Analisar os critérios Porque eu não acredito Que o prefeito Tenha assinado um decreto Sem saber quais Os critérios São usados Para que O meu terreno Que valia 200% Ele passou a valer 1 milhão e 600% Ou coisa parecida O que eu fiz Nesse terreno Para aumentar Tanto valor Assim Para que eu tenha Um aumento De IPTU Desta envergadura Então eu não sei Não posso opinar Se isso acontece Quais os critérios Foram usados Agora Com certeza O aumento Foi alto A outra vez Salgadíssimo Mas todo mundo pagou Esse é o grande problema Da sociedade Não sei se todo mundo pagou Porque parece que tem Muita inadimplência Aí claro Vai para a dívida ativa Do município Por isso A inadimplência Não quer dizer nada Eu quero saber Se as pessoas Foram até as últimas Consequências Porque eu Posso perder dinheiro Mas se eu me sentir Injustiçado Eu vou até as últimas Consequências Porque eu acho Que o direito Do cidadão Tem que ser respeitado Só isso O meu direito Eu quero respeito Por ele O resto Tudo pode Desrespeitar Agora O meu direito Enquanto cidadão Se eu entender Que 80% Sobre o meu terreno Que eu não fiz nada Nele Vier para mim Eu não vou aceitar Eu vou até o Supremo Tribunal Federal E vou lá Com Gilmar Mendes Mas se eu não vou pagar Eu não vou Entendeu Eu acho que Nós temos que fazer Um aumento de 13, 5, 6, 7% Eu não vou questionar Não vou questionar Agora chegar Um aumento De 80% Gente É abusivo Ah não Mas tudo bem Ah porque o terreno Imóvel Estava defasado Mas e eu com isso Não fui Não sou eu Que defino Sobre o que Eu tenho que pagar Ou não Ah mas é culpa Das administrações Passadas Não sei o que Daquilo lá Mas foi feito O ano passado Isso é justo Não Mas tudo bem Mas a informação Que se tem É que não veio Todo o remédio amargo Não veio Todo no ano passado Imagina Senair E telespectadores Convenhamos Com a crise Que foi o ano passado Eu disse Não foi um mar De rosas Foi um mar De espinhos Na economia Do ano passado 80% de aumento No IPTU Não Não dá pra aceitar Convenhamos Não há Volto a dizer Eu não tenho Justificativa Pra aceitar Um aumento De 80% Não dá É questão de critérios O ano passado Eu já vi em outros municípios Que ficou Essa defasagem E tal Daqui a pouco Entrou uma administração E disse Nós vamos fazer Uma atualização Dos valores De terrenos E tal Foi feita Essa atualização A partir dali Se não há Modificações Significativas Segue o aumento Da inflação Sim A reposição Da inflação Se foi feito Em Farupilha Essa atualização E por A ou por B A prefeitura Não quis passar Todo o aumento Isso notifica O contribuinte Eu vou te passar 40% desse ano E 40% no próximo Se é 80% Se é 200% Eu vou te passar 100% esse E o restante No próximo ano Eu estou sabendo E se for o caso Vou vender meu terreno Se isso não me interessa Então são atualizações O que acontece No sistema agrário É a mesma coisa Você tem uma terra Lá na beira do rio Não vale nada Você paga O dia que você for vender E você vender Para um valor bem alto Você paga a diferença Então eu prefiro pagar Os valores atualizados Dos poucos bens Que eu tenho E eu quero que seja atualizado Estou em cima do horário Preciso encerrar o programa Mas eu tenho mais uma pergunta Para te fazer em um minuto Se possível Uma resposta rápida O presidente da Câmara De Vereadores de Farroupilha O vereador Thiago Brunetto Do PDT Divulgou Na sessão da última Segunda-feira De que A Câmara de Vereadores De Farroupilha Custa 8 mil reais Por dia 8 vezes 30 3, 8, 24 240 250 mil reais Claro, aí está O salário dos vereadores Dos funcionários da Câmara Enfim, é tudo o que custa A Câmara de Vereadores É pouco ou é muito? Quantos vereadores? 15 vereadores 15 vereadores Divide por 15 Esse valor Dá Não dá 20 mil Dá 15 mil cada um Certo? Um pouquinho menos talvez É Arredondando 15 mil A população de Farroupilha Tem condições De avaliar E fazer Como se fez Em outros municípios E para dentro da Câmara A população Ou através dos seus representantes Que todos nós temos E dizer Nós queremos reduzir isso pela metade Nós queremos 10 vereadores Nós queremos tantos Ou 15 vereadores com menos Despesa Eu acho que não é muito alto Sinceramente Não acho que é muito alto O município Que tem uma renda interessante Nós só temos um Retorno de ICM bom Eu não acho que seja muito caro Bom, vamos fazer uma conta Por alto aqui Se for 250 mil reais 12 meses 10 meses 2 milhões e 500 2 e 500 Mais 2 meses 3 milhões 3 milhões 3 milhões Daqui a pouco Não sei se tem 13º 13, 300 Por aí 3 milhões e meio Exagerando A população de Farropilha Tem todas as condições E através De seus representantes A União de Bairros E Câmara de Indústria E CDL E CIN de lojas Cada um de nós É associado a alguma coisa Através dos nossos representantes Chegar na Câmara de Vereadores Através de uma A população A população não faz isso Por isso que chega A esses valores E vai chegar muito mais Que a população Não se organiza Para dizer o que quer Meu caro Cineiro Muito obrigado Até o nosso próximo encontro Obrigado Foi um prazer Estar aqui novamente Eu espero que tenham todos Uma boa semana Da mesma forma Eu ia dizer até o mês que vem Não dá para mim dizer até o mês que vem Porque ainda nós teremos um programa Dentro agora do mês de Fevereiro Chegamos ao final do programa Cidade Aberta de hoje Aqui pela nossa TV Cidade Fagopilha Quero agradecer a todos vocês Que estão nos acompanhando Que nos prestigiaram Muito obrigado Do fundo do coração Quero deixar uma mensagem para vocês No final do programa de hoje Faça o bem E no futuro você será recompensado Pelo bem Pensem a respeito desta frase Um grande abraço a todos Até o nosso próximo Cidade Aberta Na sua, na nossa TV Cidade Fagopilha E no futuro você será recompensado 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 Obrigado.